Você que tem pedido uma confirmação do Senhor, esse vídeo é pra você, fica aqui. Tem momentos da nossa vida que a gente pergunta, Senhor, é pra ir? É pra ficar? É pra voltar? E o Senhor não fala nada. Ele não fala sim, mas também não diz não. É um silêncio. Entenda que esse silêncio de Deus é espera. Aguarda, não toma nenhuma decisão ainda. Eu não disse não, mas ainda não disse sim. Então confie em mim, descansa. Saiba que eu cuido de coisas que você não vê, eu preparo coisas que você não sabe. Eu estou trabalhando em situações que você nem imagina e é por isso que o Senhor está dizendo pra você, espera. O silêncio de Deus quando a gente pede uma confirmação, significa espera. Amém? Deixa o seu amém aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, passa e me segue. Eu vou ser boca de Deus.